Diretamente de Codó, no Maranhão, sertaneja Música Sertaneja se eu pudesse, se Papai do Céu me desse Um espaço pra voar Eu corri à natureza e acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Na ilusão deste poema Eu roubava um diadema Lá no céu pra te ofertar Onde a fonte rumoreja Eu erguia uma igreja E dentro dela o teu altar Sertaneja Sertaneja Se este canto é todo teu Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam Mais do que eu A tristeza do meu canto É mais triste É mais triste quando eu canto A canção Que eu te escrevi Música E meus olhos nesse instante Música 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 Sertaneja Sertaneja Vou embora A tristeza Vem agora A alegria Vem Depois Vou correr por entre as terras Construí-la 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 Noutras serras Um ranchinho Pra Nós dois Música Sertaneja Por que choras Quando eu canto Música Sertaneja Se este canto é todo teu Sertaneja Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam Um beijo no coração Manu Maranhão Sertaneja Sertaneja